Muito bem, vai começar a nossa festa, eu não estou ok, e quando o festival é bom, não dá pra deixar o som baixinho, é não? Hoje o tempo, amor 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 Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor